Boa noite, como vão? Isso aqui é uma live para falar o que aconteceu nos Estados Unidos e os próximos passos. Essa live está e vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Desejo boa noite aí a todos, 20 horas em ponto, como sempre, começando em ponto, para a gente bater esse papo, porque nós não vamos desistir do nosso direito. Esse é o único direito que nós não temos, desistir. Boa noite, é bom a gente bater esse papo assim, ter esse calor humano. Eu coloquei alguns stories durante o dia, o que é da base, quem vai assistir no YouTube gravado, eu vou deixar num destaque no meu canal, no meu perfil do Instagram, um destaque, stories, participação de cada sócio da GAS na organização. Ah, então eu coloquei nos meus stories hoje, é da investigação da operação criptos, a participação de cada um, né? O Gleidson, representação comercial, captação, a Mireles cuidava do dinheiro, tá? Não sou eu que estou dizendo, é a investigação. Então, está lá, está lá. Então, eu estou indo na linha de que ela está com o nosso dinheiro. Então, se ela está com o nosso dinheiro, ela tem que devolver. Se ela não devolver, nós não vamos desistir de buscar. Por quê? Porque o dinheiro é nosso, tá? Então, eu vou explicar o que que eu fui fazer nos Estados Unidos, tá? Porque é o último lugar comprovadamente onde ela esteve. Se ela está lá ou não, no momento, tá? Ninguém sabe. Ela, os advogados dela, tentam fazer a gente crer que ela está lá, né? Mas isso pode ser para despistar, tá? Isso pode ser para despistar, mas dentro, tá? Da investigação defensiva do provimento 188 de 2018 da OAB RJ, que me dá o poder, é o poder investigar, tá? Eu estou fazendo isso, investigando, tá? Eu sei que a Polícia Federal está investigando, eu sei que o Ministério Público Federal está investigando, só que eu decidir não esperar. Então, Deus me deu bênçãos, né? Deus me dá bênçãos de eu poder trabalhar, tá? E eu não sou um cara que faço tudo por dinheiro, eu sei separar alguma coisa também, para fazer para o coletivo, e eu faço isso, tá? Então, eu estive lá, numa viagem super rápida, fiz o que tinha que fazer, e voltei para a minha família, para os meus filhos, tá? Então, vamos bater esse papo, tá? Vamos, tá? Eu deixei lá as comprovações que eu vou deixar no highlight. Ah, Luiz Ponte, meu irmão, bom? Boa noite, meu amigo, eu vi o Rafael também aí, tá? Porto Rico? Não sei, não. Vamos lá, tranquilo, vai ficar gravado no canal do YouTube, a organização criminosa vai tentar derrubar, eles tentam derrubar todos os meus vídeos. Ah, eles reclamam lá no YouTube, eu defendo, e o YouTube mantém, porque o que a gente busca é única e exclusivamente o nosso direito, nada mais. Rafael, nada mais que a gente quer, só o nosso direito, nada mais. Ah, então vamos seguindo. Ah, eu vou começar a explicar. Vamos lá, quando der 20 horas e 5 minutos. Claro, Emerson, meu irmão, você foi lá na porta lá de casa, que eu marquei com você, tá? Eu lembro, meu irmão, a gente tá nessa luta aí. Vamos lá, pessoal, 20 minutos e... 20 horas e 5 minutos, vai ficar gravado no canal do YouTube, tá? Pra depois, quem quiser assistir. A live aqui é com qual objetivo? A falar o que aconteceu nos Estados Unidos, tá? E quais são as... os próximos passos. Até eu vi alguém aí escrevendo assim, espero escutar boas notícias. pode ver novela, meu irmão, porque a única boa notícia que a gente vai escutar é quando o dinheiro estiver no nosso bolso. Não é o caso ainda. Ah, então sugiro ao amigo que são 8h10, não, agora é o Jornal Nacional, então nem começou a novela, tá? Então, vamos lá. Quando eu decidi ir nos Estados Unidos, tá? Eu já estava pesquisando, tá? E muito, porque eu já dei informações, né? É... no... em vídeos de toda cronologia que aconteceu quando ela atravessou a fronteira, né? Dia 30 do 6 de 2021, ela atravessou a fronteira para os Estados Unidos com o visto F1. O que é visto F1? É o visto de estudante, tá? E na minha concepção, né? Ela foi para se evadir do Brasil, porque isso tudo aconteceu depois da apreensão do helicóptero de 7 milhões, que é, na verdade, 6 milhões e 900, tá? E depois que o Gleidson foi até a Polícia Federal, tentou pegar esse dinheiro e não conseguiu. Foi aí que disparou toda a situação para ela poder ir para o México, tendo o consulado americano no Rio de Janeiro aberto, porque eu chequei toda a cronologia de datas, tá? Ter o consulado americano no Rio de Janeiro aberto para emissões de visto F1, isto é, de estudante. Ela foi até o México e requeriu o visto de estudante no México para poder atravessar para os Estados Unidos, para ir para a Atlantis University. Então, eu cheguei aos Estados Unidos, na Flórida, fui até a Atlantis University. A minha esposa foi para ser a tradutora, né? A intérprete, porque ela é especializada na língua igreja. E o que que eu pensei? Eu pensei que, ao chegar lá, eles iam falar que, olha, não damos informações sobre alunos. E eu iria contra-argumentar, olha, ela não foi aluna de vocês. Então, vocês podem falar sobre ela. Só que, ao chegar lá e apresentar a situação, apresentar os documentos, me apresentar como um advogado brasileiro, eu fui recebido pelo vice-presidente de admissão da Atlantis University, de Miami, que é uma universidade que fica perto do aeroporto internacional de Miami. Ela foi fazer faculdade, foi fazer direito, medicina, engenharia? Não. Ela foi fazer um curso de línguas. Quer dizer, provavelmente espanhol, inglês. Ele recebeu a gente, até para o meu, a minha surpresa, ela recebeu, ele recebeu a gente na sala dele, da vice-presidência de admissão, né? Então ele está abaixo só do presidente da Atlantis University toda, do campus, né? Então, desculpe, ele recebeu e ele contou toda a história. Eu fiquei até abismado, né? Que ele falou que ela ficou lá um briefly time, isso quer dizer, um espaço muito curto de tempo. E quando começou toda essa confusão, ela pediu transferência para uma universidade de Orlando, também na Flórida. ele tentou muito mesmo, com muita boa vontade, pegar o nome dessa faculdade, que aí eu iria até lá também. Dentro dessa investigação defensiva, que eu tenho direito, por eu ser cliente da GAS, por ela ser uma foragida que tem mandado de prisão expedido contra ela, eu e qualquer cliente temos esse direito, tá? De buscar, tá? Essa situação. Então, eu me encaminhei, né? Ele falando, tentou procurar e ele explicou, olha, o Homeless Security, o ICA, que é a imigração, foi até lá procurar ela. Então, eles chamaram a Interpol e a Interpol, não sabendo de muita coisa, tá? Falou assim, olha, ela não cometeu crime nos Estados Unidos, então a gente não tem muito o que fazer. Ok, ficou nisso. Ah, o que que eu fiz? Peguei o avião para Nova York. Ah, pra quê? SEC, que é a CVM americana, FBI e a sede da Homeless Security, da ICA. Por quê? Porque o diretor, tá? O diretor, o vice-presidente falou, já tem uma investigação lá. Você deixa os seus dados aqui, que eu vou informar que você esteve aqui procurando ela, se apresentando, então eu vou informar para o ICA, para o Homeless Security, os seus dados. Eu, beleza, passei tudo para ele. E peguei o avião e fui para Nova York. Chegando em Nova York, né? No outro dia, no outro dia, fomos até o 26 Federal Building, que é o prédio central, tá? Do FBI em Nova York e do Homeland Security. Chegamos no FBI, relatamos tudo, tudo o que tinha que relatar, tá? Para eles. Minha esposa escreveu tudo em inglês, tudo que eu ia relatando, ela ia escrevendo em inglês, tudo, colocou, colocou meus dados, colocou, colocou a rede social da Mireles, a minha rede social, tal qual, no mesmo dia que eu coloquei o vídeo do FBI. A Mireles começou a seguir o FBI, o SEC, o Homeless Security, porque a Mireles não seguia ninguém, e passou a seguir, né? Porque eu e ela, a gente se comunica assim, né? Ela vê tudo que eu posto, então ela vai, ela se comunica, ela reage, né? Isso tudo dentro da arrogância que é uma, um pressuposto da GAS, arrogância, né? GAS, reinado, rei, rainha, ela é a rainha, arrogante, e aquele que não se curva, arranca-se a cabeça. Eu, como não me curvo, eu virei inimigo. Eu só me curvo pra Deus, pra mais ninguém. Então, no FBI, relatando tudo, né? Os agentes, dois agentes, explicaram o procedimento, né? Qual é o procedimento no FBI? Vai ser designado, tá? Um agente especial que vai cuidar do caso, tá? E eles vão me chamar novamente e eu vou até Nova York de novo, assim que eles me chamarem. Quando vai ser? Não sei. Como estava demorando uma semana e eles não tinham me chamado, eu, junto com clientes da GAS, que são cidadãos americanos, tá? Porque existem milhares de clientes nos Estados Unidos, da GAS, milhares. Só que aí a gente precisa separar, que a questão imigracional lá é complicada. Então, você já tira 90%. Eu falo, não, não, vocês não se metam, tá? Vocês, ah, eu tô aqui tentando nacionalidade, vocês não se metam também, tá? Deixa que eu resolvo aqui pra cá. Aí tem os clientes cidadãos americanos. Esses não, vocês vêm. E eles vieram. Então, um desses clientes cidadãos americanos ligaram segunda-feira pro FBI. Vem cá, ó, tal dia, tal, o doutor Jefferson Brandão, vocês estão aí com a cópia do passaporte da OAB dele do Brasil, tal, 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 tal. Aí eles falaram, olha, a gente está processando aqui, tá? Ele vai ser chamado. E quando ele for chamado, vocês vêm também. Então, o FBI ficou neste ponto, tá? Ficou neste ponto. Vai haver a investigação quando a gente não sabe, tá? Mas, por que que a Mireles sabe que ela tem problemas dentro dos Estados Unidos? Que ela realmente sabe que ela tem uma questão criminal lá? A Mireles contratou nos Estados Unidos um escritório chamado Jones Walker, em Biscayne Boulevard. É um lugar caro, tá? Mas é um mega escritório. São advogados respeitadíssimos, tá? Dentro dos Estados Unidos. Qual é a especialidade do doutor Edward? R, né? R, Chorat. Não sei se é assim que se fala. Qual é a especialidade dele? Right Crime Collar. Collar crime, eu acho que é isso. Crimes do colarinho branco. Crimes financeiros. Então, se ela contratou um advogado de crimes financeiro dentro dos Estados Unidos. Então, o FBI, né? Já falou que instaurando a investigação, tá? Instaurando a investigação, eles vão extrair peças como já tem, tá? A investigação no ICA, que é a questão da imigração. E a Homeland Security Investigation, que vai cuidar da questão dos artigos 18, USC, parágrafo 1956. Lavagem de dinheiro. Crime federal americano. 18, USC, parágrafo 1348. Fraude nas ações financeiras americanas. 18, USC, 1343. Fraude de transferência, dentre outros crimes. Isto é, o FBI vai pegar a parte dele, vai dar a parte que é para o Homeland Security Investigation, HSE e a parte do ICA, que é da imigração. E eu afirmo para vocês, porque foi o que eles me afirmaram. A Mirelle, se estiver dentro de território americano, ela está ilegal. Portanto, mentindo para todo mundo. E conforme a investigação do Ministério Público Federal Brasileiro, a qual eu coloquei nos meus stories, a Mirelle detinha o controle e comando das as operações financeiras e ocultação do dinheiro em carteiras privadas do casal. É o que eu venho informando já de meses. O dinheiro está com ela. O Gleidson não faz pixie do presídio para pagamento para ninguém. A troca de advogados aí na GAS é assim, é uma coisa que chega a ser uma coisa ensandecedora. Não é Gleidson que faz pixie. Presídio não tem internet. Então, ela precisa devolver o nosso dinheiro. Mas por que ela não vai devolver? Porque na defesa dela, na Operação Criptos, ela diz que ela não tem responsabilidade com nada. Então, se ela devolver o dinheiro para a gente, ela vai estar evocando essa responsabilidade. Se isso foi estratégia de defesa, eu não sei e também não quero saber porque eu não fiz contrato com advogado. Eu fiz contrato com Gleidson e Mirelles. Gleidson e Mirelles. O contrato, meu contrato está assinado por Gleidson e a minha nota promissória por Mirelles. A de vocês também. Então, eu não fiz advogado, não faço contrato com advogado. Ah, eu já escuto há 21 meses. Ah, agora esse advogado vai resolver. Não, agora esse vai resolver. Não fiz. Agora eu vou fazer do meu jeito. Ah, vou fazer do meu jeito. Ah, e voltando na Atlantis University, o próprio vice-presidente de admissão me disse que o próprio ICA falou que ela está com problema na Venezuela. Se é, se não é, eu não sei. Eu sei que ela não está na Venezuela, nem a família dela. Então, tal qual existe a empresa na Colômbia, né? Que eles estão lá na Colômbia. A irmã dela que recebeu os 10 bitcoins, que eu entendo que ela tem que ser presa também, né? Recebeu os 10 bitcoins, tem a empresa na Colômbia. Isso quer dizer, ninguém está na Venezuela. Então, isso, no mínimo, é um pouco suspeito. Então, qual é a minha teoria? Até muitas pessoas me perguntam, mas vai adiantar alguma coisa ela presa? Aí eu devolvo a pergunta para você. Está adiantando alguma coisa ela? Ela solta? A não ser ela gastar o dinheiro? Me diz o que ela está fazendo? Ela solta? E ainda, e ainda tem a questão de Portugal, que também é a mesma situação dos Estados Unidos. Então, tem pessoas que teorizam que ela está na Europa. Ok. Nós vamos também na Polícia Judiciária Portuguesa, até porque tem gente operando lá, oferecendo serviço para a gente aqui, achando que estando lá, dando ruim, as pessoas daqui vão ficar totalmente desprotegidas. Eu vou lá e vou denunciar todo mundo na Polícia Judiciária Portuguesa. Eu já estou com as provas todas. Mesma situação, mesmos crimes. Então, o cerco vai fechar. Estados Unidos, Colômbia, Portugal, que reverbera na União Europeia toda. reverbera, reverbera, reverbera e nós não vamos parar, porque é um direito nosso. Então, já tem o nome de todo mundo em Portugal e eu não vou deixar de fazer. eu já avisei. As pessoas estão operando lá. Estão oferecendo para as pessoas aqui. E eu vou entregar o nome de todo mundo. Ah, mas é mentira. Se defende. É só se defender. Porque é um direito e a gente está com a espada da justiça. Cada um pode lutar da maneira que quiser. Todo mundo tem o direito de acreditar ou não acreditar. Como diz o próprio Gleidson, para mim, que ele falou, né? Eu estou aqui no Paraná. Como ele falou, eu tenho uma dívida de gratidão com você, porque você nunca me pediu café. Porque as pessoas querem falar, mas mandam me pedir café aqui. Ele falou isso de mim, do Luiz Pontes. Que nunca pediu café para ele. E eu não peço café para ninguém. A gente aqui está por direito e por justiça. E eu quero o meu dinheiro. Eu encontrei hoje cedo no aeroporto com um ex-advogado que é aí que defendeu eles. Pô, são tantos que ninguém vai saber quem é. De tantos advogados já passaram. O cara até falou, rapaz, tu foi lá nos Estados Unidos? Fui. E vou continuar indo. Porque eu não vou desistir do meu direito. Então eu vou. E vou continuar indo. Quando o FBI me chamar, eu vou de novo. E vou de novo. E vou para Portugal. Vou para Colômbia. Ah, mas lá é perigoso. Eu moro no Rio de Janeiro. Atravessar Niterói e Manilha é um perigo. Quem tem esquadrão da morte é a GAS. O próprio, uma vez, há uns meses atrás, o doutor Fagner Oliveira me entregou uma revelação falando, ah, uma irmã sonhou que pegaram você, te deram o tiro. Para mim, ele não foi revelação. Ele estava me avisando de alguma coisa porque ele conhece as entranhas da GAS. Só que Deus me deu a espada da justiça. Eu vou lutar. Quem protege a gente é Deus. Deus protege a gente. E se acontecer alguma coisa comigo, a organização criminosa vai ser tragada para dentro do problema. Nós só queremos o nosso direito. Foi o que eu falei para esse advogado hoje de manhã. Não tenho nada contra ninguém. Devolver o nosso dinheiro porque está com ela. Acabou. A gente volta para a nossa casa e vamos viver a nossa vida. E, ó, amém. Isso é uma luta. Quantas pessoas no nosso passado lutaram para que a gente tivesse direitos que a gente tem hoje? Então tem lutas. E essa luta é nossa. Deus deu essa luta para a gente. E não vamos deixar de lutar. Você e eu, nós não temos esse direito. E agora nós vamos ter o FBI. Porque se ela estiver lá, ela vai ser pega. Se ela tentar sair de lá, caso ela esteja, ela está na lista da Interpol. Então vamos pegar ela na fronteira. Ela só tem que devolver nosso dinheiro. Ela está com um advogado americano lá que é de crimes financeiros. Então ela sabe que ela está enrolada nisso. Um mega escritório. Adivinha quem paga isso? Quem paga isso? Quem está pagando isso tudo, pessoal? Sou eu e é você. Sou eu e é você. Então, meus irmãos, era o que eu tinha que falar, tá? Para ficar numa live aí de 30 minutos. Vou deixar lá no YouTube. Está gravado para quem chegou depois. Todas as informações da minha ida aos Estados Unidos. Esses próximos passos. Mireles, eu sei que você vai ver. Você vai tentar, junto com a sua organização criminosa, derrubar o meu vídeo. Mas não vai derrubar. É só você devolver o nosso dinheiro. Não temos nada contra você. A gente só quer o nosso direito. Não é nada pessoal. As pessoas clamam. É um direito. Tem pessoas que estão vivendo, seguiram. Eu também continuo trabalhando. Mas eu não vou deixar de lutar pelo meu direito. Até o fim. Ou você vai devolver, ou você vai ser presa. É matemática. Uma hora, você vai ser presa. E se tiver alguém prometendo que você não vai ser, amém. Mas você vai ser. Ou você resolve, ou você vai ser presa. Isso é matemática. Pessoal, vamos continuar na luta. Deus abençoe a todos. Tenham um final de quarta-feira abençoado. Orem por mim. Preciso das orações de vocês. Orem por mim. Me desejem força. Estamos lutando apenas pelo que entendemos como o nosso direito. Que Deus abençoe a todos. uma boa